E hoje estamos aqui com Neto Viana, secretário de Educação e Cultura de Bom Fim do Piauí, que vai falar pra gente aqui sobre a grande festa do vaqueiro de Bom Fim do Piauí. Boa tarde, pessoal da TV Jesus Lima. A vigésima festa do vaqueiro, edição especial, agora é 2 e 3 de agosto. Uma festa que foi adiada por motivos que todos são sabedores e que ela acontecerá agora nos dias 2 e 3 de agosto. Tem uma vasta programação, dia 2 nós vamos fazer a abertura da festa com a cavalgada saindo do Parque Melquides, no bairro Zé do Santo, passando pelo bairro e pela parede do açude, chegando até o Parque Zé Honório, onde serão sorteados vários brindos para aqueles vaqueiros que estiverem amontados no seu cavalo nos trás de vaqueiro. Em nome do prefeito Paulão, quero convidar todos, convidar toda a região, as cidades circunvizinhas, deixar aqui o meu convite, dizer que a festa vai ser agora 2 e 3, uma grande festa, contamos com a presença de todos e queremos deixar aqui esse convite especial para resgatar as tradições da festa do vaqueiro, botar o vaqueiro que é a peça fundamental da festa, resgatando a cultura vaqueira e fazer uma festa bonita, com fé em Deus. É isso aí, a festa de Bonfim, a grande vaquejada, que foi adiada por motivos superiores e que promete ser a festa mais bombada aqui da região e você está convidado a participar da grande festa do vaqueiro. Pelos vaqueiros, a vaquejada, a festa em si, a tradição, mas que também não poderia deixar de estar falando aqui sobre as atrações musicais que nós vamos ter por lá, que vai passar por lá nesses dois dias, são mais de 20 atrações. Dentre elas, nós temos atrações de nome nacional, como na sexta-feira vai ter Juniviana e outras atrações. No sábado, nós vamos ter Yohannes e outras atrações. Dentre elas, nós vamos ter lá Nova Sensação, Dei Vortentação, Bruno Massa, Cleuton Dantas, Irmãos do Piauí, Gilberteiro, Marcelo Ibanda, Atilson Ribeiro. São várias atrações que a gente valoriza também os artistas locais, que eles são nossos parceiros sempre. Então, deixo aqui o convite mais uma vez em meu nome e no nome do prefeito Paulão a todos a marcar a presença nessa grande festa. 2 e 3 de agosto, sexta-feira e sábado. Se você está convidado, Wesley Costa para a TV Jesus Lima.